O Realpe, dominou no peito aqui o Cano, chegam dois na marcação e o John Arias escapa aqui pela direita, tem um Ganso no meio, bola enfiada, Ganso me pede para a esquerda, bateu! Gol do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, contra-ataque de Almanac, começou com o erro do Léo Realpe, a bola sobrou com o Cano, serviu o Arias, e o Arias foi embora, colocou na frente, olhou, fez o passe para o meio, Ganso de primeiro, de pé esquerdo, sem chances para o Cleiton, aberto o placar no Maracanã, agora, um para o Fluminense, zero para o Red Bull, para o Gantino, que golaço do Fluminense, hein Piperno? Então, esse golaço é muito do que é o Fluminense, mas no momento em que o Ganso foi mais preservado desse trabalho de marcação no meio. Fatorizado, vem bola para a área, estamos com 33, Ganso, pé esquerdo, bola treinar, o chute, um gol na trave, o rebote! Gol do Fluminense! Felipe Melo! Aquela jogadinha treinada, cobrança do Ganso, bem aberto, o chute cruzado, a bola pega na trave, e na volta está ali o Felipe Melo, na linha da pequena, área de pé direito, um tapa nela, amplia agora no Maracanã! Dois para o Fluminense, zero para o Red Bull, o Bragantino, dois a zero para o Fluminense, parece meio atordoada a equipe visitante, hein Piperno? A equipe visitante estava melhor, com o jogo em zero a zero, tomou o primeiro gol e ficou como aquele pugilista, daquele pugilista meio zonzo, que se apoia nas cordas e tal, e tomou o segundo, aí sim o segundo gol, que sai de uma jogada trabalhada pelo técnico, né? E então, o Felipe... Ruf, ruf! Faz, é, pede para a torcida fazer ruf, ruf! Vitinho! O Sacha não recebe a bola na área, ele tem que sair para buscar a jogada, clareou, pé direito, bateu para o gol! Gol! Gol do Red Bull Bragantino! Tiago Borba! O Eduardo Sacha saiu para fazer a jogada, ele clareou, bateu de pé direito, uma pancada, e aí o Fábio só espiou! De pé direito, manda a bola, profundo o gol! Diminui no Maracanã, agora dois para o Fluminense, um para o Red Bull Bragantino, Fábio Piperno! Mas a bola passou... E aí o que aconteceu... E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu? E aí o que aconteceu?